neste vídeo vamos conhecer esse modelo da marca lex milan você que está vindo saber mais desse óculos que nos conheceu através do mercado livre lojas americanas magazine luiza do nosso site vilaotica.com.br ou diretamente do youtube nada melhor do que um vídeo para poder conhecer mais sobre o produto que estamos pesquisando olha que bacana então aqui já posso informar que é um material leve feito no material chamado tem que é o resistente por isso que ele é flexível veja aqui simulando uma pressão no óculos ele já acompanha o clip on e é muito legal a gente observar aqui no clip on olha que ele tem um imã interno e é um imã muito forte ó veja vamos simular que a pessoa esteja fazendo aqui um cooper que ainda assim não iria chacoalhar dessa forma mas só para você ter uma noção do quanto o imã é forte bem firme olha só eu diria que é uma armação para quem tem um rosto levemente mais fino e deseja uma armação que não seja grande aqui na vertical vou pegar aqui uma armação que a gente possa considerar grande olha veja só a altura na vertical tá vendo então para quem deseja uma que não seja maior na vertical vamos dizer um tamanho aqui mais padrão as lentes do clip on ela é polarizada e nesse vídeo aqui vamos aproveitar para conhecer como identificar uma lente polarizada então vamos lá uma vez que já vimos os detalhes da armação com esse daqui nós vamos identificar uma lente polarizada veja você percebe quanto de reflexo que tem nessa imagem olha aqui ela tem uma foto vidro por cima e esse papel branco inclinado em direção à foto que é para dar mais reflexo ainda de forma proposital então quero que você observa olha só esse óculos aqui que eu estou na na sua mão ele não é polarizado e o seu que você está pesquisando é polarizado então vamos fazer um teste olha eu vou colocar esse óculos aqui na lente da câmera simulando como se a gente tivesse vestindo óculos olha veja observa olha lá percebe que ele escurece mas não tira o reflexo notou ó tá difícil de ver a imagem lá do mesmo jeito agora vamos colocar esse daqui olha a diferença veja olha como limpa você vê a imagem perfeitamente ó essa é a diferença de uma lente polarizada olha lá percebe olha que legal até aqui distante já dá pra gente notar então é isso aí voltando aqui o outro percebe olha não tira o reflexo e já com a outra olha que perfeita show de bola então tá aí a armação clipom já com a lente polarizada lembrando que ela é unissex porque ela não tem nem formato e nem cores que predomina apenas um estilo então tanto para homem quanto para mulher perfeita estojinho flanela que já acompanha na marca lexmila whatsapp da vila ótica dúvidas é só nos chamar o link para compra tá aqui na descrição do vídeo